A Rádio Número 1, Flamengo A, Rádio Número 6, Vasco A. Bem, bem, bem emparelhados ali, pouca vantagem do Vasco com a Cátia e Cláudia Leca. Pelo menos meio parca é a diferença entre o Flamengo com a Lívia e a Maria Cecília. Pelo menos meio parca é a diferença entre o Flamengo com a Lívia e a Maria Cecília. Agora já começa a abrir, começa a abrir o barco do Vasco. É o tubo Skik Master Feminino já com um barco de diferença. Quase chegando no final agora, Vasco da Gama cruzando. Cátia e Cláudia Leca. O Flamengo em terceiro, Botafogo B. Cátia e Cláudia Leca. Cátia e Cláudia Leca. Tchau, tchau. Prazer, Tchau.